Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de homeopatia. Bom dia, nós, antes de iniciarmos o conteúdo referente à aula de hoje, vamos fazer uma breve recapitulação a respeito do que nós trabalhamos na aula da semana passada, para que a gente possa dar continuidade em relação à aula de hoje, tá ok? Estou tendo um retorno aqui de um barulho, pessoal, mas vocês estão conseguindo me ouvir normal? Parece que está meio estranho. Não está muito nítido o áudio? Consegue me ouvir? Aqui eu consigo. Ah, tá ok, então. Tranquilo. Obrigado. Bom, pessoal, então, na aula passada nós iniciamos a farmacotécnica homeopática propriamente dita e nós trabalhamos as tinturas mães, que são consideradas o ponto de partida, o insumativo para o preparo de formas farmacêuticas derivadas, utilizando, né, como insumativo, drogas vegetais ou animais. Então, quando você tem um medicamento homeopático manipulado a partir de uma droga vegetal ou animal, você não tem fragmentos ou partes, órgãos da planta ou do animal. Você tem ali a sua tintura mãe, que, de acordo com a farmacêutica homeopática brasileira, terceira edição, é o resultado da ação extrativa ou dissolvente de um insumo inerte adequado. E esse insumo inerte é uma mistura de água e álcool hidroalcoólica ou uma mistura de água e glicerina hidroglicerinada sobre determinada droga vegetal ou animal. A mistura hidroalcoólica geralmente é para o preparo de tinturas mães a partir de plantas e a mistura hidroglicerinada para o preparo de tinturas mães a partir de animais. As tinturas são preparadas por meios de processo de maceração e percolação. Nós vimos que a maceração pode ser utilizada tanto para droga vegetal fresca, dessecada ou drogas animais e a percolação só para drogas vegetais dessecadas. Nós vimos que os medicamentos homeopáticos são dinamizados, ou seja, além de serem diluídos entre uma diluição e outra, a gente precisa realizar uma agitação contínua e ritmada, proporcionando uma energia cinética constante para o frasco sobre o qual estamos preparando o medicamento homeopático. Essa agitação ritmada e contínua pode ser realizada manualmente com o antebraço formando um ângulo de 90 graus com um anteparo semirrígido, que é uma almofadinha de densidade 23 encapada com couro sintético. São realizadas entre uma diluição e outras sem sucuções, que é o termo técnico para essa agitação contínua e ritmada, para otimizar o processo, eu posso utilizar braçadeiras mecânicas ou máquinas sucionadoras. Nós temos para o preparo dos medicamentos homeopáticos três métodos, o Hahnemanniano, o Korsakoviano e o Fluxo Contínuo. Korsakoviano e Fluxo Contínuo são métodos que nós iremos trabalhar na aula de hoje, e na aula passada nós iniciamos o Hahnemanniano nas escalas decimal e centesimal. O método Hahnemanniano é o único que possui escala precisa, ou seja, ele dá uma proporção exata entre insumo ativo e insumo inerte. O Korsakoviano e o Fluxo Contínuo, como nós veremos hoje, não proporcionam, não permite a obtenção de uma escala definida. Esse método Hahnemanniano é subdividido em três outros métodos. O método clássico ou dos frascos múltiplos, que nós trabalhamos na aula passada, que é utilizado para as escalas decimal e centesimal a partir da tintura mãe, ou seja, para medicamentos homeopáticos preparados a partir de drogas vegetais ou animais, e também para drogas minerais solúveis. A gente aplica o método clássico ou dos frascos múltiplos. No caso de drogas minerais insolúveis, nós aplicamos o método da trituração, que tem o objetivo de despertar a atividade dinâmica de substâncias insolúveis, desagregando suas moléculas pela força do atrito, utilizando lactose como insumo inerte. E nós temos ainda, dentro do método Hahnemanniano, o método da 50 milesimal, que tem uma alta diluição com o objetivo de diminuir por completo aquela fase de agravação ou somação de sintomas, que nós não trabalhamos e é o método que nós iremos discutir na aula de hoje, tá? O método da 50 milesimal. Agora, o método clássico ou dos frascos múltiplos e da trituração, a gente já trabalhou na semana passada, tá? Então, hoje a gente vai ficar com o método da 50 milesimal e com o método Corsacoviano e o fluxo contínuo. Só lembrando, numa escala decimal de um medicamento preparado a partir de uma tintura mãe obtida a partir de droga vegetal ou animal, a gente tem ali o insumo ativo, que é a nossa tintura mãe, em que eu vou tirar uma parte desse insumo ativo e adicionar em um frasquinho, que vai ter que ter nove partes do insumo inerte, ocupando no máximo dois terços do volume do frasco, porque um terço tem que ficar livre para o vasco alejamento. Eu aplico sem sucções, seja ela manual ou realizada com braçadeiras mecânicas ou máquinas sucionadoras, e eu tenho pronta a primeira dinamização, a minha primeira potência, que é um DH, e assim sucessivamente até eu completar ou atender a prescrição. Na escala centesimal de medicamentos homeopáticos preparados a partir da tintura mãe, o processo é o mesmo, com a única diferença na proporção, em que eu vou pegar uma parte do insumo ativo ou da minha tintura mãe, e ao invés de adicionar a nove partes do insumo inerte, como é na escala decimal, eu vou adicionar 99 partes, mas também vou aplicar sem sucções, e eu vou ter pronta a minha primeira dinamização centesimal, a minha primeira potência, A1CH, e assim eu continuo sucessivamente até atender a prescrição. As sucções, independente da escala, elas são em número de 100, tá? Na escala decimal, eu faço também, entre uma diluição e outra, sem sucções, não são 10. A decimal é só a proporção entre insumo ativo e insumo inerte, que é de 1 para 9. Na centesimal, é de 1 para 99. Para drogas minerais, solúveis, nós não dispomos de tintura, então a gente vai, se a escala for decimal, dissolver uma parte do pó da minha droga em nove partes de insumo inerte, utilizando o solvente sobre o qual a droga é solúvel e descrito na monografia daquela droga, nós demos, como exemplo, na aula passada, o sal marinho ou nátrio muriático, que é solúvel em água. Dissolvo num cálice de vidro, com bastão de vidro também, passo para um frasquinho de vidro âmbar vazio, ocupando no máximo dois terços do volume dele, aplico sem sucções, está pronta a 1 DH. Vou tirar uma parte dessa 1 DH, passar para um segundo frasco, que já vai ter que ter nove partes do insumo inerte, vou aplicar sem sucções, está pronta a 2 DH, e assim sucessivamente. Para drogas solúveis, a partir da escala centesimal, o processo é o mesmo, a única diferença é que ao invés de eu dissolver um, uma parte da droga solúvel em nove partes de insumo inerte, eu vou dissolver em cálice de bastão de vidro, com 99 partes do insumo inerte. Transfiro essa solução para um frasco de vidro âmbar vazio, aplico sem sucções, a minha primeira dinamização centesimal está pronta a 1 CH. Tiro uma parte dessa 1 CH, passo para um segundo frasco, que já vai ter que ter 99 partes do insumo inerte, aplico sem sucções, está pronta a 2 DH, e assim sucessivamente. Então, acabamos de rever o preparo de medicamentos homeopáticos para as escalas decimal e centesimal, a partir de tintura mãe, e a partir de droga solúvel. Para drogas minerais insolúveis, nós temos que aplicar o método da trituração. Essas substâncias, elas não possuem nenhuma solubilidade em água ou qualquer mistura hidroalcoólica. Então, eu preciso triturar essa droga em grau e peixilo com lactose para despertar a atividade dinâmica dessas substâncias insolúveis, desegregando as suas moléculas pela força do atrito. O método da trituração envolve a trituração com pistilo em um grau de porcelana com lactose. Existem intervalos regulares para que eu possa promover essa trituração e também a raspagem das paredes do grau com uma espátula de inox ou de porcelana. Isso é cronometrado porque eu tenho que fazer ciclos de triturar por seis minutos e raspar por quatro minutos. Por isso que eu necessito de um cronômetro. A lactose é dividida em três terços iguais. Eu vou adicionando juntamente depois da droga esses terços da lactose e passando pelos ciclos de trituração por seis minutos e raspagem por quatro. Para drogas minerais insolúveis na escala decimal o método da trituração preconiza que eu pese nove partes de lactose para uma parte da droga. Ou seja por exemplo um grama de droga para nove gramas de lactose dividido em três terços. Então três gramas três gramas três gramas um grama. Eu levo o primeiro terço da lactose para o grau epistilo trituro por dois minutos para tapar os poros da porcelana levo a droga aí eu começo o ciclo de triturar por seis minutos e raspar por quatro repito o processo triturar por seis minutos e raspar por quatro. Então o processo leva vinte minutos. Levo o segundo terço da lactose trituro por seis minutos raspar por quatro repito trituro por seis minutos e raspar por quatro. Levando o terceiro terço da lactose eu vou triturar por seis minutos raspar por quatro triturar por mais seis minutos e raspar por quatro. Então ao final de no mínimo uma hora eu vou ter pronta A1DH trite que significa triturado. e eu repito esse processo agora utilizando como insumativo o meu pó que eu obtive aqui no grau da A1DH até A6DH trite. Eu vou então pegar uma parte dessas A6DH trite e vou dissolver em um cálice de vidro com dez partes de água aquecida no máximo 40 a 45 graus vou transferir esse conteúdo para um frasco de vidro vazio aplicar sem sucções e ocupando no máximo dois terços do volume do frasco vai estar pronta A7DH. Então para drogas insolúveis a dinamização se torna líquida a partir da A7DH. pego uma parte dessas A7DH transfiro para um frasco que vai ter que ter 9 partes do insuminerte aplico sem sucções está pronta a 8DH e assim sucessivamente. Para a escala centesimal pelo método da trituração com drogas minerais insolúveis o processo é o mesmo a diferença é que eu vou ter a proporção de uma parte de droga para 99 partes de lactose. Então por exemplo eu posso pesar 0,1 gramas de droga e 9,9 gramas de lactose dividido em 3 terços então 3,3 gramas 3,3 gramas 3,3 gramas levo o primeiro terço da lactose trituro por 2 minutos para tapar os poros da porcelana levo a droga tritura por 6 minutos rastro por 4 tritura por 6 minutos rastro por 4 segundo terço da lactose mais 20 minutos triturando 6 minutos e rastro por 4 repetindo o processo levo o último terço da lactose tritura por 6 minutos rastro por 4 tritura por 6 minutos e rastro por 4 comprimindo durante a trituração a lactose com a droga contra a porcelana das paredes do grau vou repetir o processo utilizando agora na segunda dinamização como em somativo o pozinho obtido dá um CH trite e assim eu vou até a 3 CH na escala decimal é até a 6 DH trite na escala centesimal é até a 3 CH trite pego uma parte dessa 3 CH trite e vou dissolver em um cálice com 80 partes de água e completar o volume para 20 partes com álcool a 96 transfiro todo esse dissolução desse triturado para um frasco de vidro âmbar vazio ocupando no máximo 2 terços do volume dele aplico sem sucções está pronta a 4 CH pego uma parte da 4 CH transfiro para um frasco vai ter que ter 99 partes do insumo inerte aplico sem sucções está pronta a 8 DH e assim eu vou até atender a prescrição então para drogas insolúveis eu tenho a dinamização líquida a partir da 4 CH e na escala decimal a partir da 7 DH então pessoal tudo isso foi tratado na aula passada tem-se a gravação da aula de forma mais detalhada e minuciosa mas quando foram muitas informações eu achei importante fazer essa recapitulação para darmos continuidade no conteúdo da aula de hoje então na verdade agora que nós começaremos o conteúdo novo da aula de hoje porque até agora a gente apenas fez uma recapitulação em relação à aula passada então pessoal é entendido o método Hahnemanniano para as escalas decimal e centesimal a partir da tintura mãe drogas solúveis e drogas insolúveis pelo método da trituração nós vamos falar agora sobre o método Hahnemanniano na escala 50 milisimal que é aquela altamente diluída e que tem uma proporção entre uma parte do insumativo para 49.999 do insuminerte ou uma parte do insumativo para 50 mil do total da preparação o método da 50 milisimal foi criado por Hahnemann assim como o método centesimal o decimal não foi criado por ele foi criado por Ehring um seguidor de Hahnemann um médico norte-americano e Hahnemann criou a escala 50 milisimal com o objetivo de obter preparação de medicamentos altamente diluídos e para que eu não tivesse aquela fase de agravação ou somação ou piora dos sintomas como a homeopatia trabalha com o princípio da similitude eu utilizo uma substância que ao ter sido testada ao ter feito a patogenesia dela num indivíduo sadio aquela substância desencadeou os mesmos sintomas da doença natural que eu quero tratar então num primeiro momento pode ser que eu tenha em indivíduos mais sensíveis por mais que o medicamento esteja diluído o desencadeamento de alguns sintomas na escala decimal e centesimal a 50 milesimal é para que eu tire por completo essa possibilidade de somação ou agravação dos sintomas eu elimine essa fase por completo esse é o objetivo da escala 50 milesimal e para a homeopatia ao contrário da lopatia quanto mais diluído ou quanto menos insumativo eu tiver mais potente é o medicamento homeopático então se considera que na escala 50 milesimal eu tenho medicamentos homeopáticos altamente potentes os insumos inertes utilizados para o preparo do medicamento nessa escala eu utilizo lactose porque o método da 50 milesimal ele tem que partir do método da trituração o método da trituração pela escala centesimal então vou utilizar lactose como insumo inerte para fazer aquela trituração comprimindo a droga e a lactose com o pexilo contra a porcelana da parede do grau depois da 3-CH-trite eu irei dissolver esse triturado utilizando etanol a 20% como insumo inerte então isso é para dissolução do triturado vou utilizar água destilada e etanol para as dinamizações intermediárias de acordo com o que eu for fazendo as diluições ao longo da aplicação do método e para a dispensação do medicamento na escala 50 milesimal eu uso álcool a 30% materiais a serem utilizados como o método da 50 milesimal aplica no início do processo o método da trituração eu preciso de pistilo e grau de porcelana necessito de espátula de bastão de vidro com cálice para dissolução do triturado necessito de proveta para medição precisa de volumes conta gotas calibrado frascos de vidro âmbar de 5 ml com batoque e tampa para a realização das dinamizações e o volume dele é de 5 ml utilizo microglóbulos nós temos tablets comprimidos glóbulos e microglóbulos os medicamentos homeopáticos sólidos de uso oral podem ser dispensados na forma de pó utilizando lactose na forma de tablet comprimido ou glóbulo o microglóbulo ele nunca é uma forma farmacêutica homeopática de dispensação porque são pequeniníssimas esferas que para o paciente contar isso é muito complicado então por isso que só dispensa glóbulos que tem um tamanho considerável você conta lá chopar 6 glóbulos por exemplo os microglóbulos só são utilizados para o preparo da escala 50 milesimal tá e a gente não tem como contar esses microglóbulos eles devem vir padronizados de modo que 100 microglóbulos pesem 0.063 gramas o anteparo semi-rígido para realizar as sucções se for de maneira manual se não precisa da abraçadeira mecânica ou máquina sucionadora esse anteparo semi-rígido é utilizado para golpear o fundo do frasco num movimento contínuo e ritmado que é a minha sucução esse anteparo semi-rígido é preconizado pela farmacopéia que seja de espuma de densidade de 23 encapada com couro sintético precisarei de espátula de inox ou de porcelana para fazer a raspagem das paredes do grau precisarei de papel de pesagem papel de filtro e placas de petre para a secagem dos microglóbulos que a gente vai ver que eles são embebidos com a diluição líquida e depois eles precisam ser secos e para a dispensação do medicamento eu vou necessitar de frasco de vidro âmbar com conta gotas e essas formulações homeopáticas dispensadas de forma líquida essas gotas o ideal é que eles sejam pingados abaixo da língua bom aqui está a técnica de preparação descrita para quando vocês forem estudar as etapas mais importantes estão aqui selecionadas mas eu vou explicar no esquema que fica mais didático e mais fácil o entendimento só algumas considerações antes da gente partir para a técnica de preparação propriamente dita o ponto de partida para a escala 50 milisimal deve ser a droga mineral ou biológica ou seja obtida a partir de plantas ou animais sempre que possível no estado fresco por quê? porque o método da 50 milisimal inicia-se pelo método da trituração então o ideal é que eu não disponha da tintura mãe porque a tintura mãe está na forma líquida e ali para triturar em lactose o ideal é que eu tenha uma droga mineral para que eu possa pesar o pó ou ela no seu estado bruto ou sim aqui a planta propriamente dita ou o animal no seu estado fresco por exemplo as formigas as abelhas de acordo com a prescrição formica ruva ápice melífica e assim sucessivamente entretanto pode ser muito difícil eu dispor da planta ou do animal no seu estado fresco então eu posso utilizar a tintura mãe fazendo a correção da força medicamentosa na maioria das vezes é isso que acontece não sei se vocês lembram mas na aula passada a gente viu que as tinturas mães obtidas a partir de drogas vegetais estão a 10% tem a proporção de 1 para 10 e as tinturas mães obtidas a partir de drogas animais mantém a proporção de 20% como que eu faço a correção da força medicamentosa para o preparo na escala 50 milisimal uma tintura uma tintura mãe a 10% que é obtida a partir de drogas vegetais a força medicamentosa é de 1 para 10 ou seja eu tenho uma parte da droga em 10 partes da tintura mãe como que eu faço a correção dessa força medicamentosa eu vou medir fazer uma medição de volume de 10 partes da tintura mãe para 100 partes de lactose ou seja 10 partes da tintura mãe em 100 gramas de lactose vou misturar a a tintura mãe com a lactose e vou evaporar na estufa uma temperatura inferior a 50 graus antes de proceder a primeira trituração centesimal antes de realizar a 1 CH trite porque a trituração na escala centesimal na escala 50 milisimal é utilizando a escala centesimal e não a decimal e aí essa proporção 10 partes da tintura mãe para 100 partes de lactose eu posso diminuir por exemplo uma parte da tintura mãe para 10 de lactose desde que eu mantenha essa proporção de 1 para 10 ou por exemplo 10 ml da tintura mãe em 100 partes de lactose ou uma parte da tintura mãe em 10 gramas de lactose ou 0,5 partes da tintura mãe em 5 partes de lactose não interessa a quantidade desde que eu mantenha a proporção de 1 para 10 para tinturas mães obtidas a partir de drogas animais eu não posso manter essa proporção de 1 para 10 porque a tintura animal ela tem a proporção de 1 para 20 então é uma parte da droga em 20 partes da tintura mãe então ao invés de eu fazer 10 partes da tintura mãe em 100 partes de lactose vou ter que ter 20 partes da tintura mãe em 100 partes de lactose então por exemplo 20 ml da tintura mãe em 100 gramas de lactose e aí eu utilizo essa proporção que eu precisar eu posso diminuir 10 partes da tintura mãe em 50 gramas de lactose 5 partes da tintura mãe em 25 partes de lactose mantendo essa proporção de 1 para de 2 para 10 é que vai ser o importante deixa evaporar em estufa em temperatura inferior a 50 graus antes de proceder a primeira tinturação centesimal então pessoal isso é necessário porque é muito difícil eu dispor da droga vegetal animal no estado fresco a droga mineral tudo bem você já vai ter lá o sal marinho que seja ou alguma outra substância mineral agora a droga vegetal para você ter ela no estado fresco é muito mais prático você dispor da tintura mãe então excepcionalmente não é um indicado pode ser utilizada a tintura mãe tendo sua força medicamentosa corrigida mas na maioria das vezes é o que acontece porque é muito difícil você dispor por vezes da espécie vegetal animal que você precisa para atender a prescrição se for uma tintura mãe de drogas vegetais eu pego 10 ml da tintura mãe vou misturar em 100 grãos de lactose deixar evaporar a estufa a menos 50 graus para que esse pó fique seco aí a minha droga o meu ponto de partida é esse pó da lactose contendo a tintura mãe após ter sido submetido a um processo de evaporação né essa proporção não precisa ser essa quantidade eu posso fazer menos desde que eu mantenha essa proporção né de 1 para 10 então por exemplo 10 ml em 100 gramas de lactose ou 5 ml em 10 gramas de lactose aqui vai ter que ser 20 ml da tintura mãe se for a partir de tintura animal em 100 gramas de lactose ou 10 ml da tintura mãe em 50 ml de lactose ou 5 ml da tintura mãe em 25 gramas de lactose e assim sucessivamente desde que eu mantenha essa proporção 2 para 10 se for uma substância líquida você não dispõe da tintura mãe a substância ela existe no estado líquido você vai pesar uma gota dessa substância multiplicar por 99 e essa é a quantidade de lactose que você tem que misturar essa uma gota para você dispor da droga em pó como ponto de partida tá e aí a gente vai para a técnica propriamente dita que eu vou explicar no esquema então pessoal a escala 50 ml ela parte do método da tinturação eu sempre preciso do método da tinturação na escala centesimal e nós vimos que na escala centesimal eu vou com o triturado até a terceira potência se fosse a decimora até a sexta mas na 50 ml eu uso a técnica da trituração na escala centesimal tá e nessa escala né o método da trituração preconiza que eu tenho que ter 99 partes de lactose para uma parte de droga quem é essa minha droga na escala 50 ml ou a droga mineral propriamente dita pesada ou o vegetal fresco e o animal no estrado fresco também se eu não dispor disso eu posso utilizar a tintura mãe fazendo aquela correção da força medicamentosa que eu acabei de explicar esse pó meu aqui vai ser a lactose misturada com a quantidade em ml mantendo a proporção de 1 para 10 para tinturas a partir de drogas vegetais ou 2 para 10 para tinturas a partir de drogas animais mistura a quantidade de ml com a quantidade de lactose deixa evaporar uma temperatura inferior a 50 graus e esse meu foi o meu ponto de partida é a minha droga geralmente preconiza-se aqui você pesar 0,1 gramas da droga e 9,9 gramas de lactose porque eu mantenho a proporção de 1 para 100 9,9 dividido em 3 terços iguais então 3,3 gramas 3,3 gramas dá 6,6 3,3 gramas dá 9,9 e aí eu realizo o mesmo processo de acordo com o método da trituração levo o primeiro terço da lactose trituro por 2 minutos para tapar os polos da porcelana aí eu levo adiciono ao grau que já tem o primeiro terço da lactose a droga aí eu começo aquele processo de triturar por 6 minutos comprimindo o pó contra a sua parede da porcelana do grau com o pistilo raspo com uma espátula de porcelana inox por 4 minutos repito o processo trituro por 6 raspo por 4 aí eu gasto 20 minutos coloco o segundo terço da lactose trituro por 6 minutos raspo por 4 repito o processo trituro por 6 minutos e raspo por 4 coloco o terceiro terço da lactose e vou gastar 20 minutos porque eu vou triturar por 6 minutos e raspar por 4 triturar por 6 minutos e raspar por 4 isso tem que ser cronometrado aí o que eu tenho agora dentro desse grau a minha 1CH30 mas eu tenho que ir até a 3CH30 tá então pronta a 1CH30 o que eu vou fazer eu vou pegar 0,1 gramas desse pó do interior do grau que é a 1CH30 pra fazer a 2CH30 0,1 gramas e de novo vou pesar mais 3,3 gramas 3,3 gramas 3,3 gramas de lactose pego um grau epistilulino levo o primeiro terço da lactose trituro por 2 minutos pra raspar pra tapar os poros da porcelana leva a droga tritura por 6 raspo por 4 tritura por 6 raspo por 4 segundo terço tritura por 6 minutos raspo por 4 minutos tritura por 6 minutos raspo as paredes do grau por 4 minutos e com o terceiro terço da lactose o mesmo processo tritura por 6 minutos comprimindo o pó com o peixilo na porcelana das paredes do grau e raspo por 4 minutos tritura por 6 raspo por 4 aí o que eu tenho agora dentro desse grau a minha 2CH30 aí eu vou ter que produzir a 3CH30 agora né que é a última eu vou pegar o pozinho do interior do grau que é a minha 2CH30 vou pesar 0,1 gramas dele para eu produzir a 3CH30 aí novamente eu vou pesar mais 9,9 gramas de lactose né pra manter a proporção 1 para 99 0,1 gramas e aí eu levo para um grau e peixilo limpo o primeiro terço da lactose trituro por 2 minutos pra tapar os poros da porcelana misturo a esse primeiro terço dentro do grau a minha 0,1 gramas do pó da 2CH30 porque agora eu vou produzir a 3CH30 né aí aqui eu começo aquele processo né triturando por 6 minutos raspando por 4 trituro por mais 6 minutos raspando por 4 segundo terço da lactose adicionar o pó que já estava lá anteriormente aí vai triturar por 6 minutos raspando por 4 repete o processo tritura por 6 minutos raspando por 4 e com o último terço da lactose eu vou gastar mais 20 minutos triturando por 6 minutos raspando por 4 e de novo trituro por 6 minutos comprimindo né o pó com o peixilo na porcelana das paredes do grau e vou raspar por mais 4 minutos as paredes da porcelana com uma espátula de inox ou de porcelana terminada a 3CH30 o que é que eu vou fazer aqui é pra quando vocês for estudar tem a descrição as etapas da técnica tá mas eu vou explicar aqui beleza então nós preparamos lá pelo método da 50 milésimal utilizando a trituração até a 3CH30 aí eu vou pesar daquela 3CH30 0.063 gramas então é uma quantidade muito pequena de pó na maioria das vezes é prepara-se né aquela quantidade que eu falei pra vocês 601 gramas da droga com 9.9 gramas da lactose e armazena esse pó para próximas dinamizações envolvendo prescrições utilizando o mesmo insumativo porque aquilo demora muito tempo no mínimo 3 horas pra chegar na 3CH30 né pra você descartar todo esse pó então geralmente ele é armazenado você vai pegar 0.063 gramas desta 3CH30 do pó né e vou dissolver em um cálice com 500 gotas de álcool a 20% tá não sei se vocês se lembram mas lá no início né que nós falamos dessa técnica nós comentamos os insumos inertes a serem utilizados no preparo da escala a lá a lactose é pra trituração e o álcool a 20% é pra dissolver o triturado certo e vamos usar álcool a 96 também e água e álcool a 30% para dispensação então nós vamos usar esses insumos inertes agora então aqui nós estamos usando esse álcool a 20% pra dissolver o triturado tá num dos materiais a gente falou também conta gotas calibrado tá por quê pessoal porque ali eu vou dissolver a 0.063 gramas em um cálice de vidro da 3CH3 tinha 500 gotas do álcool a 20% só que eu não vou lá contar um dois até 500 por isso que o conta gotas é calibrado ela é calibrado de modo que 20 gotas é igual a 1ml então 500 gotas x aí você vê lá a quantidade em ml ok você vai transferir esse triturado dissolvido para um frasco de vidro âmbar de 5ml vazio neste frasco você vai adicionar 100 gotas de álcool a 96 aí pessoal eu já tenho a minha primeira proporção na 50 milesimal 50 mil porque 500 vezes 100 dá 50 mil por isso que a escala é chamada de 50 milesimal então pessoal eu vou pelo método da trituração até a 3CH3 vou pegar 0.063 gramas do pó dessa 3CH3 vou levar para um cálice de vidro e dissolver com 500 gotas de álcool a 20% eu vou pegar uma gota dessa dissolução transferir para um frasco de vidro âmbar de 5ml vazio e vou adicionar 100 gotas de álcool a 96 e aí eu já tenho a minha primeira proporção 50 mil porque 500 vezes 100 dá 50 mil após ter adicionado a essa uma gota as 100 gotas do insumo inerte eu vou aplicar as 100 sucções golpeando o fundo do frasco contra um antemparo semirrígido ou usando a abraçadeira mecânica ou máquina sucionadora e aí depois disso eu tenho pronta a minha 1LM líquida LLM significa a escala 50 mil só que ela ainda não está na sua forma sólida ela é uma generalização intermediária eu sempre vou ter 1LM líquida 1LM 2LM líquida 2LM 3LM líquida 3LM e as prescrições sempre vai vir para 1LM 2LM 3LM nunca para líquida como que eu transformo essa 1LM líquida em 1LM sólida digamos assim eu vou precisar colocar num frasco de vidro âmbar 500 micro glóbulos esses 500 micro glóbulos eu não vou contar se 100 micro glóbulos pesa 0.063 gramas que a gente viu 500 vai pesar 0.315 gramas então vou pôr 0.315 gramas de micro glóbulos que são 500 em um frasco de vidro âmbar e vou colocar sobre esses 500 micro glóbulos uma gota da 1LM líquida uma gota dessa 1LM aí de novo eu tô mantendo a proporção de 50.000 por quê? porque aqui eu coloquei 100 gotas do insumo inerte em uma gota do meu triturado lá aqui eu tenho 100 com os 500 micro glóbulos então 100 vezes 500 de novo dá 50.000 eu apenas homogeneizo eu agito para a gota se embeber de forma mais homogênea nos micro glóbulos não é aplicar 100 sucções é só agitar quando tiver as 100 sucções vem a marquinha aqui do 100 isso aqui é só uma agitação tá feito isso eu retiro esses micro glóbulos do interior desse frasco de vidro âmbar e vou colocar numa placa de PET com papel de filtro para a secagem desses micro glóbulos após a secagem deles eu levo esses 500 micro glóbulos para um flasco de vidro âmbar e aí cada micro glóbulo desse é a minha 1LM agora o que eu tenho que fazer professor? produzir a minha 2LM líquida para chegar na 2LM produzir a 3LM líquida para chegar na 3LM e assim até atender a prescrição como que eu transformo a 1LM em 2LM líquida? eu vou pegar 1 micro glóbulo dos 500 vou colocar num frasco de vidro âmbar de 5 ml dissolver com uma gota de água destilada vou adicionar a esse frasco 100 gotas de álcool 96 vou aplicar 100 sucções está pronta a 2LM líquida então de novo eu peguei 1 micro glóbulo dos 500 então 500 vezes as 100 gotas do álcool 96 que eu pus 50 mil então sempre mantendo a proporção né então vamos lá pessoal para que não fique dúvidas eu vou partir da minha droga vegetal ou animal fresca ou a droga mineral pelo método da trituração na escala centesimal até a 3CH trite se eu não dispor da droga vegetal ou animal fresca eu tenho que utilizar a tintura mãe fazendo a correção da força medicamentosa como eu já expliquei para vocês pego 0.063 gramas dessa 3CH trite levo para um cálice de vidro e dissolvo com 500 gotas de álcool a 20% pego uma gota da dissolução desse triturado levo para um frasco de vidro âmbar vazio de 5ml adiciono 100 gotas de álcool 96 aplico sem sucções coloco batoque e a tampa aplico sem sucções está pronta 1LM líquida eu vou pegar um frasco de vidro âmbar limpo vazio vou adicionar 500 microglóbulos eu não conto eu peso porque 100 microglóbulos tem 0.063 gramas então 500 eu peso 0.315 gramas que dá 500 microglóbulos e sob esses 500 microglóbulos dentro do frasco de vidro âmbar eu coloco uma gota da 1LM líquida eu agito eu não aplico sucção é apenas agitar para que a gota distribua ou se embeba de forma mais homogênea nos microglóbulos retiro os microglóbulos do interior do frasco levo para uma placa de petre para a secagem e após a secagem eu transfero esses microglóbulos para um frasco de vidro âmbar limpo, seco, vazio e eu tenho a minha 1LM aí eu pego um microglóbulo dos 500 levo para um frasco de vidro âmbar limpo e vazio de 5 ml dissolvo esse microglóbulo com uma gota de água e adiciono 100 gotas de álcool 96 aplico sem sucções após colocar o batoque e a tampa está pronta a 2LM líquida tá então vejam vocês 500 microglóbulos com os 100 gotas de álcool 96 500 vezes 100 é 50 mil por isso que a escala é 50 milesimal bom o que é que eu faço com essa minha 2LM líquida ela está ali quietinha eu vou pegar mais 0,315 gramas de microglóbulos ou seja 500 microglóbulos colocar num frasco de vidro âmbar seco vazio e vou adicionar esses 500 microglóbulos uma gota da 2LM líquida vou apenas agitar para embeber de forma mais homogênea a gota nos 500 microglóbulos retiro esses microglóbulos do interior do frasco levo para uma placa de pé com papel de filtro para secagem transfiro esses 500 microglóbulos para um frasco limpo e seco de vidro âmbar e ali dentro eu tenho a 2LM agora eu preciso produzir a 3LM líquida pego um microglóbulo da 2LM coloco num frasco de vidro âmbar seco e vazio dissolvo esse um microglóbulo com uma gota de água adiciono 100 gotas de álcool a 96 eu não conto as gotas conto as gotas calibrado eu vou telar o que? por isso que é calibrado ele vai ter que ter a medição do volume qual que é a calibração? 1ML é igual a 20 gotas 100 gotas vai ser igual a quantos ML? tá certo? é apenas agito para embeber ou aplico 100 sucções golpeando o fundo do frasco com antepado semirrígido e aí eu tenho pronta a 3LM líquida eu tenho que transformar agora essa 3LM líquida em 3LM vou colocar num frasco de vidro âmbar seco e vazio 0.315 gramas de microglóbulos ou seja 500 vou colocar uma gota da 3LM líquida apenas agitar para embeber de forma mais homogênea a gota nos 500 microglóbulos não é aplicar 100 sucções é só agitar retiro os microglóbulos levo para uma placa de petre com papel de filtro para secagem transfiro esses microglóbulos para um frasco de vidro âmbar e eu tenho a minha 3LM e assim eu vou até o apagar das luzes tá? vejam vocês eu posso armazenar também esses microglóbulos porque eu produzi 500 e para dispensar eu vou usar um só tá pessoal? vamos supor que a prescrição foi na 3LM dos 500 que eu pôr aqui eu vou usar só um microglóbulo para dispensar como que é a dispensação? eu pego um microglóbulo da potência da dispensação por exemplo se for a 3LM eu vou pegar um microglóbulo desse frasco se for a 2LM eu vou pegar um microglóbulo desse frasco aqui então eu pego um microglóbulo levo para um frasco de vidro âmbar dissolvo esse microglóbulo com uma gota de água e completo com álcool a 30% até no máximo 2 terços do volume do frasco que eu vou dispensar coloco conta gotas e dispenso tá? essa é a regra preconizada para dispensação aqui ó dispensação eu dissolvo um microglóbulo né? da potência desejada da prescrição por exemplo 3LM eu dissolvo com uma gota de água destilada e adiciono álcool colocar 30% até completar 2 terços da capacidade daquele frasco tá? e aí esse frasco de vidro âmbar o ideal é que ele o ideal não ele deve ser dispensado com conta gotas tá? porque aí a prescrição vai vir lá pingar 3 gotas abaixo da língua de 4 em 4 horas por exemplo tá? dúvidas pessoal sobre o método da 50 milésimal porque ele acabou agora a gente vai entrar no método Cursacoviano alguma dúvida? curiosidade? então nós encerramos o método Hahnemanniano porque nós vimos método Hahnemanniano com o método dos frascos múltiplos o método clássico para escala decimal e centesimal a partir de tintura mãe e drogas solúveis o método da trituração para drogas insolúveis e o método da 50 milésimal então o método Hahnemanniano só envolve essas escalas e esses outros tipos de métodos né? dentro do método Hahnemanniano você tem esses três métodos o dos frascos múltiplos ou clássico da trituração e o da 50 milésimal tá? é o método preconizado pela farmacopé homeopática porque os outros dois métodos que a gente vai ver agora que é o corsacoviano e o fluxo contínuo eles não permitem a obtenção de escalas definidas escalas precisas tá? o método o método corsacoviano é também conhecido como método do frasco único ele foi criado para tornar mais prático a manipulação do medicamento homeopático com a utilização de um menor número de frascos né? entretanto pela característica do método ele não permite precisar a escala tá? a técnica dele envolve verter o frasco né? cinco segundos para que você possa ter continuidade ao a dinamização desejada eu vou explicar no esquema direitinho vocês vão entender foi criado no século 19 em 1832 por um oficial do exército russo corsacov com o intuito de tornar mais prático simplificar o método hanemaniano e diminuir o número da utilização de frascos né? como eu disse não existe por exemplo método hanemaniano escala decimal centesimal 50 milesimal e o corsacoviano não existe escala não é indicado o seu uso justamente por isso tá? mas às vezes vem prescrições com método corsacoviano aí ele vem lá por exemplo 33K calcária carbônica na 33K se vier CH DH ou LM é o método hanemaniano D e C escala decimal e centesimal LM a escala 50 milesimal que nós acabamos de ver agora se vier K de corsacoviano aí é por esse método aqui tá? sua escala é indefinida como eu disse pra vocês por fatores como viscosidade da solução tamanho porosidade do flásco não tem como precisar a escala a sua vantagem é que permite preparar altas potências com mais rapidez porque nós vamos ver que a partir da 31ª dinamização eu vou usar um frasco só não preciso dispor na bancada da quantidade de frascos referente ao número de diluições que eu vou fazer e ele não é cientificamente viável porque não precisa a escala e por isso seu uso deve ser evitado tá? o método corsacoviano pessoal ele parte da 30CH em álcool a 77% então na verdade a gente fala método do frasco único mas é a partir da 31ª potência até a 30ª potência que é a 30CH eu tenho que ir como se fosse o método Hahnemanniano então não existe prescrição do método corsacoviano da 30ª potência pra trás porque até a 30ª potência é feito pela escala centesimal tá? pelo método Hahnemanniano aí a partir da aí eu tenho da 31K pra frente aí eu tô aplicando a técnica do método corsacoviano o que é que eu uso como insumo inértil para esse método é etanol a 77 para as potências a partir da 31ª né? que eu chamo de dinamizações intermediárias porque até a 30ª é pelo método Hahnemanniano é álcool superior a 77 preconizado 96 se eu for embeber para formas farmacêuticas dispensadas na forma sólida no caso de comprimido tablet glóbulos e álcool a 30ª se for para dispensar o medicamento na forma líquida o que que eu vou utilizar no método é o frasco de vidro amber é para medição de volumes eu vou precisar de proveta e pipetas bastão um cronômetro porque esse método envolve verter o conteúdo do frasco por 5 minutos na pia tá? e o anteparo semi-rígido porque eu tenho que fazer as sucções se for feita manualmente golpeando o fundo do frasco quanto a esse anteparo aqui está explicada a técnica de preparação mas eu fiz um esqueminha para que fique mais fácil de entender só que na hora que forem estudar não deixem de fazer a leitura como eu disse para vocês até a trigésima potência eu vou pelo método Hahnemanniano na escala centesimal só é possível prescrever pelo método corso-caviano a partir da trigésima primeira potência ou seja da 31k para frente então pessoal eu chego na 30ch em álcool 77 então pelo método corso-caviano primeiro eu tenho que dispor na bancada de 30 frascos né dispor como ponto de partida ou da droga solúvel ou da droga insolúvel ou da tintura mãe e mantendo a proporção de 1 para 99 eu vou fazendo as diluições as sucções entre as diluições até eu chegar na 30ch essa 30ch tem lá como insulminerte álcool a 77 tá certo ocupando no máximo 2 terços do volume do frasco aí eu pego esse frasco tiro o batoque e a tampa depois que eu apliquei as 100 sucções para fazer a trigésima potência e verto o conteúdo na pia deste frasco durante 5 segundos cronometrado e depois eu volto o frasco para sua posição original de acordo com o Corsacov quando você verte o frasco emborca ele e retorna o líquido que vai ficar aderido às paredes do frasco é 1 centésimo do que eu tinha anteriormente então basta que agora eu adicione 99 partes do insulminerte aplique sem sucções para que a minha 31k esteja pronta por que que esse método não é cientificamente viável não é indicado o uso dele o que vai determinar que o líquido que ficou o restante no frasco seja 1 centésimo do que eu tinha anteriormente não tem como eu garantir isso em virtude da não possibilidade de precisar para a escala né porque cada frasco de vidro âmbar vai ter uma viscosidade um tamanho uma porosidade diferente tá então ele não é preciso não é cientificamente viável não é preciso definir a escala então seu uso deve ser evitado o frasco que tem o meu conteúdo líquido da 31K eu vou novamente emborcar verter esse frasco na pia por 5 segundos cronometrados volto o frasco para a posição original de acordo com o Korsakov o líquido que fica aderido às paredes desse frasco é 1 centésimo do que eu tinha anteriormente então vou pôr 99 partes do Insulminert vou aplicar sem sucções está pronta a minha 32K verto o frasco na pia durante 5 segundos volto o frasco para a posição original vou pôr 99 partes do Insulminert aplicar sem sucções vai estar pronta a minha 33K e assim eu vou até atender a dinamização desejada ou até atender a minha prescrição e o último método dentro da homeopatia que nós temos é o do fluxo contínuo então pessoal a gente viu que o método Hahnemani se divide em diversos outros métodos o clássico dos frascos múltiplos preparado a partir da tintura mãe e droga solúvel o método da trituração para drogas insolúveis e nesse método clássico da trituração eu posso aplicar a escala decimal ou centesimal ou tenho ainda o método da 50 milesimal ele é bem mais complexo agora o porçacoviano é apenas essa técnica aí vai até a trigésima potência na escala centesimal em álcool 77 e daí pra frente eu aplico essa técnica de verter o frasco durante 5 segundos né e como ele não tem escala precisa não tem como determinar se é decimal centesimal 50 milesimal segundo ele o conteúdo do líquido que fica é um centésimo do que eu tinha anteriormente então é como se você mantesse uma escala centesimal mas você não pode afirmar isso o método é considerado na literatura como não tendo uma escala precisa não tem uma escala definida o método do fluxo contínuo foi criado com o objetivo de industrializar a produção do medicamento homeopático tá James Tyler Kent foi quem foi o responsável por criar esse método e ele foi uma tentativa de industrializar o medicamento homeopático porque por esse método eu só consigo produzi-lo por com a utilização de um equipamento que é o equipamento de fluxo contínuo não tem como ser produzido um medicamento homeopático pelo método fluxo contínuo de maneira manual ela tem que ser automatizada tá o método Corsakoviano e o fluxo contínuo possuem uma característica ambos precisam partir da trigésima dinamização na escala centesimal em álcool 77 tá então tanto Corsakoviano que nós acabamos de ver parte da trigésima potência na escala centesimal do método Hahnemannian assim como o método do fluxo contínuo também tá e assim como Corsakoviano não é consigo precisar ou definir uma escala para o fluxo contínuo então novamente ele não é cientificamente viável ele não é indicado mas ele pode vir prescrito tá ele vem na FC então por exemplo é álion sativum na 200 FC aí significa fluxo contínuo se vier K Corsakoviano agora se vier DH CH Hahnemannian LH Hahnemannian também mas na escala 50 milesimal né neste método de fluxo contínuo eu utilizo apenas água como insubinerte dentro do aparelho então eu não vou usar álcool nem a 77 geralmente as dinamizações intermediárias é álcool a 77 né ou tem lá na dispensação álcool a 96 ou álcool a 30 aqui não no aparelho eu só passo água purificada ou seja água destilada e este é o equipamento o aparelho de fluxo contínuo ele dispõe de um suporte de um funil de separação uma cubeta de vidro que tem um dispositivo que vai controlar a entrada de água dentro da câmara dinamizadora eu tenho uma foto que detalha melhor isso aqui essa câmara dinamizadora ela tem a capacidade de 2ml tá e ela tem uma palheta ou a hélice giratória que fica ligada a um motor que faz um movimento oscilatório né giratório e sem oscilações ou sem giração sem enturbilhonamentos que a gente fala dessa hélice ou palheta giratória equivale a sem sucções como é um equipamento que faz o medicamento né não tem como eu fazer essa dinamização de maneira manual golpeando contra um fundo do anteparo semirrígido ou utilizando uma abraçadeira mecânica é o turbilhonamento dessa palheta ou hélice sem delas é que equivalem a sem sucções que seriam feitas manualmente ou na abraçadeira mecânica tá e aí esse líquido do interior da câmara dinamizadora ele é recolhido aqui por esse dreno em um cálice mas o medicamento é o que fica retido aqui no interior da câmara dinamizadora você abre o equipamento retira a câmara dinamizadora e o conteúdo lá do interior aqui é o seu medicamento tá a entrada do insul inerte na câmara acontece próximo ao vértice ao centro do vórtice do líquido em dinamização de forma que a água entra na câmara para ser turbilhonada antes de ser expulsa então a água é colocada no funil de separação passa pela cubeta do aparelho por essa cubeta de vidro né e por um dispositivo você tem a abertura da entrada dessa água próximo ao centro do vórtice da hélice dinamizadora de modo que essa água ela é turbilhonada antes dela ser expulsa do interior da câmara aqui pelo dreno no interior desse cálice tá como eu disse para vocês as 100 sucções que seriam feitas manualmente na abraçadeira mecânica considera-se que elas sejam feitas por 100 rotações da palheta ou da hélice dinamizadora tá a câmara dinamizadora e a hélice que entram em contato com o medicamento homeopático com a água né elas devem ser após o preparo de cada medicamento esterilizadas em autoclave tá as partes as partes também que entram em contato com a água como é o caso do funil de separação a cubeta de vidro né elas vão ter que passar também por um processo de esterilização sendo mergulhadas em álcool 77 por duas horas tá olha lá o funil de separação a cubeta ou a coluna de vidro tem que ficar em álcool 77 para eu inativar a energia do medicamento que foi preparado anteriormente dentro do equipamento aqui o aparelho de uma forma mais detalhada o funil de separação com o suporte a cubeta né o tubo de vidro com uma torneira que faz o controle da entrada da água próximo ao centro do vórtice da câmera dinamizadora tá aqui ó o centro do vórtice é isso aqui a água entra aqui a hélice ou coleta dinamizadora fica ligada a um motor de modo que sem rotações ou sem turbilhonamentos né equivalem a sem sucções aí este líquido ele é expulso né de acordo com a entrada da água aqui pela cubeta dentro da câmera para esse dreno aqui ó a água vai sair por aqui cair nesse dreno e ser recolhida nesse cálice tá agora esse líquido aqui do cálice não é o medicamento o medicamento é o que fica dentro da câmera aqui são as características e técnicas do método mas eu vou mostrar no equipamento tá antes do preparo do medicamento homeopático no aparelho de fluxo contínuo de tempos em tempos eu tenho que validar a calibração do fluxo tá ele é calibrado de que forma aquela câmera dinamizadora onde fica lá a palheta ou hélice para o turbilhonamento né ela a capacidade volumétrica dela é de apenas 2 ml tá e o motor gera o turbilhonamento ou a rotação da hélice ou da palheta a 3.600 rotações por minuto tá bom o motor ele fica aqui ó esse aqui é um motorzinho sobre o qual a palheta ou hélice dinamizadora vai estar acoplada para gerar as 100 rotações ou o turbilhonamento bom se acontecem 3.600 rotações por minuto significa que ocorrem 3.600 rotações a cada 60 segundos porque se é por minuto 1 minuto é 60 segundos né quantos segundos eu gastaria para 100 rotações ou seja para uma dinamização porque uma dinamização são as 100 rotações né então eu gastaria em uma dízima de 1.66 66 66 segundos é esse cálice que fica abaixo do dreno para recolher o líquido extravasado pela câmara dinamizadora o cálice aqui ele é de 60 ml tá é um cálice graduado de 60 ml então a capacidade volumétrica da câmara dinamizadora é de 2 ml sem rotações já que o motor faz 3.600 rotações por minuto gastam 1.66 66 66 66 segundos aqui então para completar o volume dos 60 ml lá do cálice que fica abaixo do dreno eu gastaria aproximadamente fazendo a regra de 3 50 segundos tá então pessoal como que eu calibro esse fluxo eu vou colocar a água no funil de separação deixar que essa água complete o volume da cubeta vou ligar a abertura do dispositivo da entrada de água para o interior da câmara junto com o motor até que esse líquido do interior da câmara dinamizadora possa ser extravasado pelo dreno que vai estar colocado numa pia aí depois que esse líquido começou a extravasar pelo dreno eu coloco o cálice e cronometro o tempo e aí para preencher o volume desse cálice o motor tem que funcionar de modo que isso gaste 50 segundos se eu chegar lá no menisco de 60 ml utilizando 50 segundos significa que o meu fluxo está calibrado tá olha lá repete a operação controlando o fluxo até que eu gaste 50 segundos para completar os 60 ml no cálice dessa forma o aparelho vai estar calibrado é uma outra característica pessoal a prescrição do método de fluxo contínuo só acontece da docentésima potência para frente então não existe 100 FC 50 FC 29 FC muito menos porque até a trigésima é na escala centesimal que eu tenho que preparar né mas ela só acontece da 200 FC para cima tá não existe 150 FC nem nada é sempre da 200 para cima e as duas últimas dinamizações pessoal eu tiro lá de dentro da câmara dinamizadora duas dinamizações antes da prescrição então por exemplo quando eu tenho a 200 FC o medicamento que eu retiro aqui do interior da câmara dinamizadora está na 198 se for na 250 FC eu tiro aqui do interior na 248 se for na 300 FC eu tiro aqui do interior na 298 porque as duas últimas tem que ser feita manualmente e eu vou explicar como então existe uma fórmula para eu calcular o número real de dinamizações que acontecem dentro do aparelho e essa fórmula é dada por N que é o número de dinamizações é igual a prescrição em que ocorreu o medicamento no fluxo contínuo menos 2 menos 30 menos 2 porque eu falei para vocês se você retira do interior da câmara dinamizadora duas antes da prescrição porque as duas últimas são feitas manualmente e menos 30 porque a gente parte da prescrição do preparo do medicamento no aparelho de fluxo contínuo na 30 CH em álcool 77 igual no corsocoviano então por exemplo se prescreveu na 200 FC é 200 menos 2 que dá 198 198 menos 30 aconteceram ou deverão acontecer dentro da câmara dinamizadora 168 dinamizações para ocorrer 168 dinamizações eu tenho que fazer a regra de 3 nós vimos lá que uma dinamização ocorre em 1.66 66 66 segundos isso a gente viu calibrando o fluxo são 3600 rotações por minuto são 3600 rotações em 60 segundos sem rotações chips né então sem rotações gasta 1.66 66 66 segundos 168 dinamizações aconteceriam em 280 o que 280 segundos então para que eu preciso desse tempo para que eu possa saber o tempo que eu preciso deixar o motor ligado para que eu retire do interior da câmara o medicamento na 198 FC porque o exemplo que eu estou dando aqui é na 200 né calcular o tempo que o motor vai ficar ligado e calibrado o fluxo eu preciso agora saber quanto de água que eu vou ter que colocar dentro do funil para ocorrer o preparo do medicamento e consequentemente a sua diluição porque não basta apenas o turbilionamento eu preciso de usar um insulminente para diluições porque todo medicamento homeopático é diluído mesmo que seja dentro de um aparelho para o cálculo do volume d'água eu tenho que utilizar a seguinte fórmula volume é igual ao fluxo calibrado vezes o tempo fluxo calibrado é o cálice graduado de 60 ml em que eu gastei 50 segundos para preencher todo o volume dele e se é na 200 FC a gente calculou que eu vou gastar pelo número real de dinamizações 280 segundos multiplicando vai dar 336 ml então pessoal o que eu preciso fazer se o meu medicamento for na 200 FC pegar 336 ml de água colocar dentro desse funil de separação com a torneira do funil fechada vou pegar o medicamento na 30 CH e adicionar a minha câmera dinamizadora 2 ml do medicamento que é o máximo que cabe dentro dessa câmera ligo o giro o dispositivo da torneira do funil para que a água possa ir gotejando a hora que completar ali próximo ao volume superior da cubeta eu ligo o motor e a torneira de controle da entrada de água no centro do vórtice da câmera ao mesmo tempo esse motor vai ter que ficar ligado por nós vimos 280 segundos a diluição vai acontecendo o turbilionamento as dinamizações o líquido vai sendo recolhido pelo dreno no interior desse cálice e quando passar os 280 segundos eu desligo o motor e o líquido que tiver no interior dessa câmera dinamizadora é o meu medicamento homeopático na 198 FC aí eu vou pegar isso e preparar a 199 e a 200 manualmente a 199 eu preparo em álcool a 77% e a 200 FC eu preparo em álcool a 96 se for para dispensar em glóbulo comprimido tablet ou em álcool a 30 se for para dispensar em gotas fazendo as sucções manualmente mesmo e na proporção da escala centesimal 1 para 99 essa quantidade de álcool a 77 e de álcool a 30 a 96 que eu vou pôr é na escala centesimal aqui no fluxo contínuo preparo o medicamento prescrito na 30 CH em etanol 77 então até a 30 eu tenho que dispor de 30 frascos na bancada mantendo a proporção 1 para 99 a última tem que estar álcool a 77 e eu pego 2 ml dessa 30 CH e põe dentro daquela câmera dinamizadora aí calculado o volume de água que vai dentro do funil no nosso exemplo que foi 336 ml eu completo a quantidade de água lá no meu funil de separação abro a torneira para o gotejamento da água até completar o volume da cubeta e vou acionar o motor e a entrada de água dentro da câmera dinamizadora ao mesmo tempo deixo o motor ligado pelo tempo que eu calculei que no nosso caso lá foi de 280 segundos vou retirar o medicamento do interior da câmera dinamizadora duas antes da prescrição se for na 200 FC eu tiro na 198 e eu faço as duas últimas manualmente como se fosse uma escala centesimal no método do Hanemuniano pessoal com a aula de hoje nós finalizamos a unidade 3 então nós faltamos agora para fechamento da emenda do conteúdo da nossa disciplina trabalhar apenas a unidade 4 então não deixem para as sessões 1 2 e 3 fazer atividade diagnóstica de aprendizagem e na sessão 3 além de atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem tem-se ainda mais 5 questões referentes à avaliação da unidade tá ainda no tópico pós-aula da sessão 3 da unidade 3 já está disponível o link de acesso para atividade de sala de aula que são as notas de trabalho com pontuação dada pelo professor as atividades de sala de aula para a segunda avaliação oficial para o segundo bimestre valem 1.500 pontos tá e depois mais para frente na semana de provas vai ter o link de acesso para a avaliação oficial 2 que vai valer 2.000 pontos porque a disciplina de vocês que é a de homeopatia ela está vinculada à avaliação de proficiência avaliação oficial 2 tem sempre o valor de 4.000 pontos mas quando ela está vinculada à avaliação de proficiência é metade 2.000 é da prova e 2.000 é da avaliação de proficiência mas a prova continua tendo 16 questões objetivas e 4 questões discursivas tá ao clicar aqui você é direcionado para um formulário do google esse formulário vai ter 15 questões objetivas e cada uma valendo 100 pontos então 15 vezes o 100 vai dar os 1.500 pontos tá bom aqui né ela é aceita você colocar o seu e-mail uma única vez tem uma única tentativa eu sempre testo antes de mandar para vocês por isso que eu aparece aqui já respondeu tá pessoal alguém tem alguma dúvida alguma curiosidade algum questionamento pode perguntar esse link fica aberto até o dia 15 de novembro tá vocês tem esse período aí para para realizar essas atividades oi essa prova de proficiência ela vai ficar disponível no AVA isso a coordenação vai passar para vocês né por meio dos representantes aí dos comunicados ela vai ser agendada pelo AVA e logo deve estar sendo disponibilizado para vocês e vai passar para nós também eu reforço aqui em aula como é que vai ser a dinâmica tá porque aí a nota dela vale para todas as disciplinas que estão vinculadas à avaliação de proficiência e os dois os dois mil pontos referentes a ela que você tirar para todas as disciplinas que estão vinculadas a ela é essa nota que vai para completar os outros dois mil pontos porque aí a avaliação oficial dois vai valer só dois mil tá mas vai ser uma prova só para todas essas disciplinas algumas questões só por exemplo na sua na sua disciplina vai ser direcionada a sua disciplina não é uma prova com conteúdo envolvendo a área farmacêutica tá e não significa que lá são questões de homeopatia ou questões de uma outra disciplina que vocês estão vendo agora é como se fosse uma prova do Enad digamos assim entre aspas tá como se fosse o desafio nota máxima ok eu vou confirmar com a Diana direitinho qual é a semana ou o dia de realização não sei se vai ser um dia como que vai ser esse agendamento para eu já falar para vocês nas próximas aulas ah pessoal uma coisa que eu já estava esquecendo semana que vem não tem aula aqui pelo Teams porque de acordo com o nosso cronograma a gente tem mais duas aulas práticas para a segunda VA e a primeira é semana que vem então a aula de semana que vem é lá no laboratório multidisciplinar bloco web segundo andar calça comprida sapato fechado jaleco de vanga longa branco e máscara obrigatoriamente o roteiro da aula prática da semana que vem para ser impresso e levar eu vou postar na sessão 2 da unidade 3 vou postar agora terminando a aula sessão 2 da unidade 3 vou postar os slides dessa aula a gravação dessa aula e esse roteiro tá bom e aí a gente retorna só na semana seguinte com a sessão 1 da unidade 4 tá ok então é isso pessoal fiquem com Deus se cuidem até semana que vem tchau 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 tchau